Então, gente, bem-vindas para mais uma vez ao canal. Faz muito tempo que eu não falo... Nossa, nem lembro como é a minha... Olava Bez. Ah, já não tenho mais Olava Bez em joelho, agora é só assim mesmo. Ah, então, a primeira pergunta que me fizeram não foi uma pergunta, foi um pedido. Foi para eu fazer vídeos engraçados de compras. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Não tem como eu comprar coisas que nem eu faço quando eu estou em Porto Ferreira. Porque em Porto Ferreira eu tenho caso da minha sogra, eu deixo para lá coisas que eu nem lembro quando eu deixo para lá. Mas eu deixo. Aqui não tem como, gente, porque as minhas malas vão haver com 23kg cada uma. Ainda vai chegar mais uma mala. Se eu ficar a comprar coisas, primeiro que eu tenho dinheiro e segundo, eu não tenho espaço, né? Então, assim, está difícil. Não sei se eu vou fazer vídeo de compras, mas se eu fizer eu trago. Só que assim, eu não entendi compras engraçadas, mas valeu pela sugestão. Ó, eu tenho que ficar aqui com uma cábula porque estamos nesse ponto, tá? É muita pergunta e eu estou a gravar ainda com o telemóvel, então é isso. É isso, né? Qual foi a reação dos seus pais aos saíres de Portugal? Normal, a gente contou, acho que uma semana antes. Uma semana não, duas semanas antes para os meus pais e para os pais do Ida, né? Acho que foi mais o mesmo dia. E aí, assim, minha sogra ainda não consegue assimilar que a gente está no meu país. Porque ela ainda acha que tem uma diferença horária, ela não consegue entender isso. E para os meus pais foi de boa, assim, né? Acho que minha mãe entrou em choque, mas tudo bem. Porque esta é um poupada. Nossa, você chutou? Era poupada. Perguntaram porque é que eu era poupada? Não, não. O Ida. Então, gente, eu sou poupada porque digamos que a carreira de futebolista é bem curta, não é? Então, assim, se a gente gastar tudo aquilo que a gente ganha, se eu gastar eu fico sem dinheiro nenhum, né? Não tem uma reserva. E isso que as pessoas têm ideia, né? Que o jogador ganha muito dinheiro. Não, afim, o jogador pode ganhar até muito dinheiro. Não, caso ele ainda não, infelizmente, haverá de ser. Mas, gente, é muito pouco tempo de carreira. Então, acho que é por isso que eu sou poupada. Porque eu fico a pensar no dia de amanhã, né? Se ficar sem clube, se ficar desempregado, se aposentar, né? Se reformar. Porque, assim, a pessoa reforma só aos 35 anos, 38 anos no máximo, né? Eu acho que não vai jogar até os 40, tenho fé nisso. Mesmo assim, é muito pouco tempo, então nós temos que ser poupados. Se a gente gastar tudo o que ganha, a gente tem uma vida muito triste. Quando vais ser mãe? Olha, nesse momento, eu vou ser mãe quando o marido quiser. Então, assim, quando o marido quiser, eu sou exercista, brincadeira. Eu tô super de boa, gente. Quando for passear, será, né? Mas aí, ó, tô tranquila. Assim, é xixu. Qual é você, mãe? Quando Deus quiser. Quando Deus quiser e o Willian também, tá, gente? Porque, assim, eu passei a mãe, não dá pra ser mais sozinha, né? Eu preciso que o pai queira. Então, ai, vamos ver, né, gente? Mas que pergunta de saco, gente. Todo mundo pergunta isso. Olha a pergunta que me fazem. Meus vestidos com ou sem cuecas? Gente, eu tô do vestido, eu tô do boxer. Eu não tô nem da cueca, nem sem cueca. Eu tô do boxer. Porque eu sou um autentico gajo. Desculpem o termo. Andar de vestidos. Eu não sou lady, não sou de todo. Então, quando eu ando, assim, com esses vestidos, que no caso, este aqui, tá muito quente a situação aqui dentro. Eu uso boxer. Porque aí, tipo assim, é meio que um calção, né, por baixo. Agora, eu ganho vestidos mais justos, eu uso aquelas calcinhas que elas é sem marca, tá? E muito raro eu usar sem. Mas isso acontece mais em macacões muito justos, que eu uso sem. Eu uso só a meia, né? Então, e a proteção. Mas, é isso, né? O que eu mudava sem ti? Ai, gente, eu acho que eu mudava eu ter tanta vontade de falar. Porque, meu Deus do céu, às vezes eu fico cansada do tanto que eu falo. Então, eu acho que eu mudaria isso. Eu gostava de ser mais reservada e mais calada. Porque a meia testa não tem condição para uma pessoa que fala tanto. Ai, tem que ficar com calor. Perguntaram-me se eu tenho mama silicone. Gente, não tenho. Mas se vocês estão a achar isso, eu até vou ficar, sei lá. Vou ficar até com o ego alto, né? Mas, assim, não tenho. Pretendo ter. Acho que eu estou aqui a brigar com a bola faz muito tempo, é que eu estou com muito calor. Eu pretendo ter, tá? Não vou colocar essa arma. Se bem que daria bastante tempo para eu colocar um silicone aqui no Brasil, porque é muito mais barato. Mas, não vou colocar essa arma. Eu acho, né? Sei lá. Bom, gente, se eu quero oferecer o aniversário, mas eu vou explicar o domingo. Gente, eu vou vender muito desagradável. Ó, que sonho desagradável. Meu Deus do céu. Mas é isso, não sei. Não sei quando eu vou colocar, mas eu não tenho, não. É óbvio que assim, gente. Se eu só não vendo o meu marido, porque eu não posso. Já falei. Tudo que dá para vender, eu vendo. Eu gosto de vender. É uma das áreas que eu... Acho que é para eu ser comunicativa. Eu falo adoro que eu gosto de vender assim. Já foste traída. O que foi? Que foi? Perguntaram-me se eu já fui traída. Então, já estava assim. Então, eu estou a perguntar para ti. Mas já fui traída? Não, não sei. Não, na realidade. Já fui traída, né? Mas aí, eu acho que pelo líder não, né? No caso. Mas, se eu fui traída, envia um e-mail para a Sara Gomesdias com dois i's, arroba guimedo.com Com provas, por favor. Está brincadeira. Mas eu já fui traída. Mas foi por aí ex-namorado. Não pelo líder, que eu saiba. Mas já sabe o meu e-mail traída. Porque se casaram logo. Adorava casar. A gente casou logo porque nem apeteceu, né? Tipo assim, quando ele voltou do Brasil no primeiro ano, a gente foi viver junto. E aí, eu falei que eu queria casar antes de ter filhos. Então, a gente decidiu casar e ter filhos depois. No caso, a gente não tem filhos ainda, né? Mas foi por isso que a gente casou. E normal, né? Acho que qualquer mulher gostaria de casar. Tem umas que não têm esse bichinho, nem essa vontade. Mas eu adoro ser casada. Não tenho nada a reclamar. Para já, né? Bye. É igual aos outros seres humanos. Sei lá. Todas as nacionalidades. Não entendi a pergunta. Então, para mim, é normal. Doce ou salgado? Gente, tanto faz. Eu ontem, tentei por mim a comer bolacha com batata frita, com a bolacha com a batata frita. Ontem, eu estava comprando uma qualquer com doce e salgada. Então, nesse momento, está tipo assim, tanto faz. Como foi a reação dos teus pais ao te casar? Viste que se conhecem há três anos. Então, deixa eu contar um segredo. Quando a gente decidiu casar, a gente namorava há um ano. Então, assim, a minha mãe só perguntou se eu tinha certeza do que eu estava fazendo. Frio ou quente? Se está frio, eu quero quente. E se está quente, eu quero frio. Então, assim, fica bem complicado a minha cabeça. Eu gosto do meio termo. Outono e primavera. Nem muito quente, nem muito frio. Só isso, tá? Igual na comida, igual em tudo. Gente, eu gosto do... Mais ou menos. O que faz para ser diva? Nascer. Sofreu algum acidente? Sofri vários, em pequeno. Mas não de carro, assim. Eu caía nas escadas da varanda e eu pendurava-me nas grades. Eu caía. Ah, tive vários acidentes de bicicleta. É por isso que eu tenho essas pernas como eu tenho. De jogar a bola, igual. Então, assim, não um acidente grave, não. Consideras-te madura? Não. Não me considero. Espero um dia me considerar. Às vezes, eu acho que eu sou muito imatura e o normal tem algumas coisas, gente. Então, eu preciso melhorar e crescer um pouquinho também. Tens problemas com o ex? Conta a verdade. Não. Graças a Deus, cada um na sua vida está tudo certo. Tudo, assim, nada contra, nada a falar também. Está tudo certo. Que novas parcerias esperas terem no Brasil? Gente, eu não tenho expectativa nenhuma. Então, assim, tem a aparecer algumas coisas. Então, eu fico feliz. Mas também, se não aparecer, eu não vou ficar triste. Porque eu sei que eu estou numa cidade de outro nível. Assim, é muito grande e também muito rica. Então, assim, eles não precisam dos micro influenciadores para trabalhar nem para fazer os seus negócios. Porque é uma cidade que vive de turismo. Então, assim, está sempre em movimento. Tem sempre pessoas novas. Então, aqui eu tenho consciência que eu não vou conseguir trabalhar. O meu foco será sempre continuar com as parcerias que eu tenho lá em Porto Ferreira. Na cidade do Willian. Que eu pretendo ir para lá, entretanto. Ou no final do ano, não sei, né? Mas eu pretendo ir lá. E, então, eu pretendo fazer parceria em... Tipo assim, à distância. E também, depois, quando eu for lá. São as únicas que eu tenho expectativa. Assim, na expectativa que eu quero manter, né? No caso, que eu já tenho. Tiveste que fazer o teste do Covid para viajar? Não. Para vir para o Brasil, eu tive apenas que fazer um seguro de viagem. E o teste do Covid não me foi pedido. Mas quando eu estive aqui em julho para ir para Portugal, me foi pedido. Então, assim, é só em um dos sentidos que me é pedido o teste. Para vir não é preciso. Como está se adaptando com o tempo instável? Em Santa Catarina. Sol e chuva ao mesmo tempo. Gente, assim... Está tranquilo. A única coisa que eu acho estranha é que caiu um meio mundo aí. Um monte de raios. E, assim, estava sol. Eu falei assim, ah, beleza, né? Então, assim... Não tem como adaptar ou deixar adaptar. Para mim, é normal, assim. Não vi, assim, meu Deus, uma diferença. Tipo, 40 graus e chover. Ainda não aconteceu isso, né? Então, assim... No dia que choveu, estava sol. Tá, mas isso acontece em Portugal. Também está sol e chove. Mas, a nível da temperatura, que eu acho que é esse que se refere à pergunta, eu ainda não senti essa diferença. A última pergunta é... Já consegues ganhar dinheiro com as redes sociais? Estou a torcer por ti. Ai, muito obrigada. Olha, eu já ganho dinheiro com as redes sociais, sim. Mas só agora, este ano de 2020, é que eu consegui começar a ganhar dinheiro com as redes sociais. Com o Instagram, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Agora, para o final de junho, a partir de junho, que eu comecei a fechar contrato, né? E ia conseguir dinheiro mesmo. Porque até lá, eu trabalhava muito com parceria e troca de produto. E barulho novamente, meu Deus do céu. Ai, que trabalho que eu vou ter que ter esse vídeo, meu Deus do céu. Mas aí, depois, eu conheci a Bárbara Bassão e eu comecei a escutar muito tudo aquilo que ela falava. Vou deixar até o Instagram dela aqui, que é muito importante as pessoas se valorizarem. E, então, eu decidi começar a ter um versário, por assim dizer, e começar a trabalhar só a nível de... sobre, né? Valor mesmo. Dinheirinho, dinheirinho, notinhas, dólar, real, whatever. Desde que cai, está tudo certo. Então, eu já ganho dinheiro com o Instagram, sim. Com o YouTube, eu também já ganho dinheiro. A partir do momento em que eu atingi as 4 mil horas e os mil inscritos, automaticamente vocês começam a ganhar dinheiro com o YouTube. Por isso que eu brinco sempre nos vídeos, para vocês não pularem as publicidades, tá? Porque é isso que dá dinheiro para mim, né? Então, é isso, tá, gente? Então, sim, é possível. Não é preciso ter 100 mil seguidores para ganhar dinheiro. É preciso ter 100 mil, 1 milhão, 1 milhão para ser rico, né? Mas para ganhar dinheiro, ninguém perguntou se é 1 euro ou 50 euros, né? Então, ganha. Se vocês vão ver, também tem que ter 10 minutos para eu ir até me pagar. Tem um monte de coisa. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço já desculpa por todos os caminhões, autocarros e o que é que passa aqui nessa rua. Quando eu sei o que acontece, parece que o mundo acaba quando eles passam aqui. Eu já peço desculpa por esse barulho. E deixem like se vocês gostaram. Deixem aqui nos comentários mais perguntas. Eu estou a responder todos os comentários de todos os vídeos, tá? Se eu não responder o vídeo, já me xinga, já me cobre. Então, podem deixar aqui perguntas que eu vou responder todinhas. E lá no meu Instagram, que foi onde eu deixei essa caixinha de perguntas, vocês também podem perguntar tudo aquilo que vocês quiserem. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!